Se você já vende em algum marketplace ou se você pretende vender em algum marketplace, você precisa tomar cuidado com um erro mortal que acontece com vários vendedores. E qual que é esse erro mortal? O erro é você pôr um produto pra vender no marketplace e você não ter estoque desse produto quando a venda ocorre. E por que que isso é um erro mortal? Porque um dos principais desafios em qualquer marketplace é você conseguir relevância, é você conseguir reputação. Porém, quando você realiza uma venda no marketplace e você não tem o produto pra entregar, o que que vai acontecer? Ou você vai atrasar a entrega, porque você vai ter que comprar e ir atrás desse produto pra daí, então, mandar pro seu cliente. E isso vai fazer com que você não consiga enviar rapidamente o produto e a maioria dos marketplaces vão te penalizar caso você não poste o produto em até 24 horas. E pior, se você não conseguir entregar esse produto porque esse produto realmente acabou no fornecedor e aí você tem que dar essa notícia falando que o produto não existe mais, mas o cliente já comprou. Aí pior ainda, porque aí a sua reputação vai lá pra baixo. Então, você não ter a disponibilidade em estoque do produto que você tá vendendo é um erro mortal que pode acabar com a sua reputação, pode acabar com a sua relevância nos marketplaces. Principalmente pra quem tá começando, que tá conquistando essa reputação, pra quem tá conquistando essa relevância, cometer esse deslize pode ser mortal e você dificilmente vai conseguir recuperar isso dentro do marketplace. Então, tome cuidado, todo produto que você for colocar pra vender, tenha certeza que você vai ter estoque do que tá sendo vendido e tenha uma sincronização de estoque muito bem feita pra não correr esse tipo de risco. Eu peço pra você deixar o seu comentário aqui embaixo pra me dizer se você já passou por esse problema, se você tinha ciência desse tipo de problema e se você conhece alguém que já foi penalizado por conta disso, né? Dessa questão de estoque nos marketplaces. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva porque todas as semanas a gente tem dicas, a gente tem aulas e muita informação que vai ajudar você a ter sucesso com a sua loja virtual, a ter sucesso no seu e-commerce, beleza? É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Valeu, até a próxima aula.